Conheça os mais novos heróis da Mostela. Com seus poderes, eles cuidam de todos os tipos de pele. Dudu, o abacate, e sua maravilhosa poção perciosa de abacate, que hidrata e protege a pele normal. Sandra, a X-Zandra, uma fruta extraordinária que suaviza e acalma a pele muito sensível. Sol, o girassol, e seu mágico óleo destilado de girassol, que hidrata e restaura a pele atópica. Descubra com seus filhos a incrível história desses heróis, com as novas edições limitadas de Mostela. Disponíveis nas principais farmácias. E aí Legenda Adriana Zanotto